Shalom a todos, que o Eterno possa abençoar a vida de todos os nossos irmãos que estão ouvindo este shiú. Mais uma vez estamos aqui, ao vivo, desculpa a demora, tivemos um outro problema aqui, mas com a graça do Eterno estamos continuando. Hoje nós vamos ler o capítulo 13, o capítulo 14, 15, de 2ª Samuel, Shemuel Beit, você que nos acompanha através das redes sociais, que o Eterno possa abençoar, você pode também ter acesso mais tarde, nós vamos subir este vídeo para o Youtube e lá você pode acompanhar. Como de costume, nós vamos lendo, no decorrer da leitura, nós vamos dando a explicação, a explicação clara, justamente para que você possa compreender e entender o real sentido das escrituras de uma maneira óbvia. para que você desenvolva um culto racional. Isso é extraordinário, tá ok? Então, como eu disse, nós vamos dar continuidade. Você também pode ter acesso a vários estudos que nós disponibilizamos no Youtube, no canal Judaísmo Nazareno SP e também aqui na página, né? Na página Beit Netzer Efraim, aqui do Nazareno ISP de São Paulo, que está no Facebook, ok? Nós, no chapado, lemos ali sobre o pecado de Davi. Infelizmente, Davi cometeu dois pecados graves, que foram assassinato e adultério. Todos esses pecados, pessoal, eles eram... Com a pena de morte. Com a pena de morte. Mas nós temos um caso aqui que está envolvendo um rei. Um rei. E, lógico, não vai passar nada impune. E é por isso que nós aprendemos que nada que vamos fazer ou que fizemos, nada passará impune. Principalmente quando se trata em relação ao próximo. Quando você comete algo contra um próximo, você vai pagar por isso. Ok? Então, não pense que você não irá pagar por isso. Tá? Então, vamos dar continuidade ao capítulo 13. Eu estou usando a história de David Stem. Ok? Avis Salon, o filho de Davi, tinha uma bela irmã chamada Tamar. Avis Salon, ele era o filho de Davi. Veja que esse episódio está acontecendo após o pecado de Davi. Depois de algum tempo, Aminon, outro filho de Davi, apaixonou-se pela própria irmã. Ok? Aminon tornou-se tão obsessivo por sua irmã Tamar. Doente, porque ela era virgem e Aminon pensava ser impossível aproximar-se dela. Entretanto, Aminon tinha um amigo chamado Ionadave, o filho de Shin-ar, irmão de Davi. E Ionadave era um companheiro muito astuto. Ele perguntou a Aminon, por que, filho do rei, cada dia mais você está emagrecendo? Por que não me conta? Aminon lhe respondeu, eu estou apaixonado por Tamar, irmã de meu irmão Avis Salon. Ionadave disse a Aminon, fique deitada em sua cama e finja que está doente. Quando seu pai vier para vê-lo, diga-lhe, por favor, deixe que minha irmã Tamar venha e me dê comida para comer. E que ela prepare comida onde eu possa comer. Eu comerei o que ela me servir. Aminon ficou deitado e fingiu-se que estava doente. Quando o rei veio para vê-lo, Aminon disse ao rei, por favor, deixe que minha irmã Tamar venha e faça para mim um par de bolos. Aqui onde eu possa ver, e eu comerei o que ela me servir. Davi enviou essas instruções a Tamar no palácio. Vá agora à casa de seu irmão, Aminon, e prepare para uma comida. Tamar foi à casa de seu irmão, Aminon. Ele estava deitado. Ela pegou a massa, misturou e fez bolo enquanto ele assistia e cozinhou os bolos. Ela pegou a panela e virou-a na frente dele, mas ele recusou-se comer. Veja só. Esse camarada, ele era irmão dela, embora de diferentes mães, digamos assim, mas do mesmo pai. E esse camarada, ele se apaixonou pela irmã. Repito, esse episódio está acontecendo após o pecado de Davi. Ele estava deitado, ela pegou massa, misturou e fez bolo enquanto ele assistia e cozinhou os bolos. Ela pegou a panela e virou na frente dele, mas ele recusou-se comer. Aminon disse, saiam todos da minha presença. E todos saíram. Aminon disse a Tamar, traga a comida até o quarto, para que possa ter você me servindo. Tamar tomou os bolos que tinha feito e trouxe até o quarto. E Aminon, seu irmão. Quando, porém, ela os trouxe para perto, de forma que ele pudesse comer, ele agarrou e disse a ela, Venha para a cama comigo, minha irmã. E ela disse, não, meu irmão. E ela respondeu, não me force. Não se faz coisas como esta em Israel. Não se comporte de forma tão louca. Para onde eu iria com uma vergonha dessa? E quanto a você, você seria considerado um dos brutos vulgares de Israel. Portanto, agora, por favor, fale com o rei, porque ele não me negará a você. Ele, porém, não ouviu. E como ele era mais forte que ela, Soberjugou-a e a estrupou. Olha só o que ele fez. Entretanto, ele foi tomado de uma completa repulsa por ela. Seu aborrecimento por ela era ainda maior que o amor que anteriormente ele tinha por ela. A mim não disse, Atamar, levante-se e saia daqui. Não. Ela objetou. Pois expulsar-me desta maneira seria pior do que aquilo que você já me fez. Ele, no entanto, não ouviu. Ela chamou o seu servo pessoal e disse, Livrem-se, livrem-se dessa mulher para mim. Jogue-a fora e tranque a porta após ela. Atamar estava usando uma túnica de mangas longas. Era assim que ela costumava vestir-se as filhas do rei, que era virgem. Seu servo a levou para fora e fechou a porta após ela. Atamar colocou cinza sobre sua cabeça, rasgou a túnica de mangas que estava usando, colocou as mãos sobre sua cabeça e se foi, chorando em alta voz, enquanto caminhava. A Vixalão, seu irmão, lhe perguntou, Aminon, seu irmão esteve com você? Agora, porém, minha irmã, fique quieta, porque ele é seu irmão. Não se deixe dominar pela angústia. Contudo, Atamar ficou desolado na casa de seu irmão, a Vixalão. Quando o rei Davi ouviu essas coisas, ficou muito irado. A Vixalão recusou-se a dirigir qualquer palavra a Aminon. Fosse ela boa ou má, porque a Vixalão diou a Aminon por haver-lhe estrupado sua irmã, Tamar. Vejam só, pessoal. Davi, ele ficou com muita raiva. E isso acontece com pessoas que cometem erros, pecados, crimes diante do Eterno. E elas ficam ficando cegas. É a mesma coisa quando acontece algo de ruim na família de alguém. As pessoas geralmente gostam de culpar o Eterno, de culpar a Deus. Tem muitos velórios que eu já acompanhei. Você também já presenciou isso, com certeza. Você vê as pessoas clamando e falando Por que Deus levou ele de mim? Por que Deus levou ela de mim? Como se a pessoa fosse dona da vida. E ninguém é dono da vida. Quem é dono da vida é o Eterno. Então, Davi, como ele estava tão transtornado através do pecado que ele cometeu, ele esqueceu do que ele tinha que colher. E a maioria das vezes, as pessoas esquecem que elas vão colher. Você pode cometer qualquer coisa. Esse termo cristianizado, essa maneira cristianizada que as pessoas comentaram, que é a Jesus perdoa, é igual aquela pessoa que cometeu vários crimes, ela vai para a igreja e chega lá, a Jesus perdoou. Não, Jesus, o Eterno perdoa, e Yeshua perdoa, o Eterno perdoa, mas você tem que pagar. Você vai pagar. Custe o que custar. Você vai pagar. Não é porque você, que recebeu o perdão do Eterno, você não vai pagar. Você vai pagar. Escute o que custou lhe dizendo. Nada passará impune. Essa é a lei da semeadura e colheita. Ela é universal. E Davi ficou com raiva, porque aconteceu essas coisas com sua família. Olha o acúmulo do absurdo. Por isso que eu falo que as pessoas que cometem pecados, os erros e crimes diante do Eterno, acham que ficarão impune. Se você cometeu um pecado contra uma outra pessoa, acham que ficarão impune. E não ficará. Você vai pagar por isso. Ok? Continuando. A Vixalão recusou-se a dirigir qualquer palavra a Minon. Ok? Dois anos depois. Quando os tosquiadores de ovelha de Avixalão estavam em Baal, Hatzor, próximo a Efraim, Avixalão fez o convite a todos os filhos do rei. Avixalão foi ao rei e disse-lhes, teu servo tem tosquiadores de ovelhas, por favor, que o rei e seus servos venham junto para o teu servo. O rei respondeu a Avixalão, não, meu filho, não iremos todos. Nós não queremos ser um fardo para você. Avixalão pressionou, mas ele não foi. Contudo, deu a Avixalão sua benção. Então Avixalão disse, se não vais, então, por favor, que meu irmão Amon vá conosco. O rei lhe respondeu, por que deveria ele ir com você? A Avixalão, porém, continuou a pressionar o rei, então ele deixou que Aminon e todos os filhos do rei fossem com ele. Veja. O rei perguntou e ele continuou impressionando, e o rei parou de questionar e perguntou. Avixalão deu ordem aos seus servos, prestem muita atenção. Quando Aminon estiver com o espírito alto por beber vinho, e eu disser a vocês, matem Aminon, golpeiam-no. Não tenham medo. Eu estou ordenando a vocês que eu façam, mas tenham coragem e sejam bem-vindos. Vejam só. Aminon foi o que estupou a irmã. Agora, depois de dois anos, Avixalão reúne o banquete com seus irmãos. Veja que se passou dois anos e ele deu ordens para os seus servos, como eles eram filhos do rei, e eles tinham servos, soldados, ao seu redor, ao seu comando. Então, ele disse, olha, quando Aminon chegar, quando ele estiver bêbado, com o divinho, vocês golpeiam até que ele morra. Então, vejam só, pessoal. Aqui é o começo de toda a desgraça da vida de Davi. Primeiro foi o estrupo, agora vai o vencedor. Continuando. Cadê? Enquanto eles estavam caminhando, as notícias que chegaram até Davi foram... Deixa eu ver se eu pulei aqui... Ah, não, pulei. Continuando. Não tenho medo, eu estou ordenando o que façam, mas tenham coragem e sejam decididos. Os servos de Avishalom fizeram a Aminon o que Avishalom tinha ordenado. Com isso, todos os filhos do rei saltaram, montaram em suas... e os tiram. Enquanto eles estavam caminhando, as notícias que chegaram até Davi foram que Avishalom tinha matado todos os filhos do rei e nenhum deles tinha sobrado. com vida. O rei levantou-se, rasgou suas roupas e deitou no chão, enquanto todos os seus servos caminiciam ali. Com suas roupas também rasgadas, e Ionadave, o filho de Ximiná, irmão de Davi, falou e ele disse, meu senhor, não deveria pensar que eles mataram todos os filhos do rei. Apenas Aminon está morto, porque Avishalom tinha a intenção de fazer isso, mesmo desde o dia em que ele estrupou sua irmã Tamar. Então, meu senhor, o rei não deveria levar isso tão seriamente como se todos os filhos do rei estivessem mortos. Apenas Aminon está morto. Avishalom, porém, fugiu. Um jovem que estava de guarda olhou e viu muitas pessoas vindo pela estrada, por detrás dele pela ladeira, e Ionadave disse, eis aí os filhos do rei chegaram. É exatamente como o teu servo tinha falado. No momento em que ele acabava de falar, os filhos do rei chegaram, choraram e lamentaram. E da mesma forma o rei, com todos os seus servos, chorou com grande dor. Avishalom fugiu e foi para Tamar, o filho de Aminurud, rei de Gurish. Davi guardou luto por seu filho todos os dias. Assim, Avishalom fugiu, foi a Gershur, e ficou ali por três anos. No entanto, como o rei Davi se sentia consolado pela morte do filho Aminon, ele foi tomado por um imenso desejo de ver Avishalom. 14. E Ionadave, o filho de Tseruiá, percebeu que o rei tinha saudades de Avishalom. Enviou então algumas homens de Tecoa, trouxe de lá uma mulher astuta e disse a ela, por favor, finja que você está de luto, vista a roupa de luto e não use óleo. Dê apenas a impressão de ser uma mulher que tem guardado luto por morto há muito tempo. Vá, o rei, fale com ele dessa forma. E Ionadave mostrou a ela o que deveria dizer ao rei. Quando a mulher de Ticoa falou com o rei, ela caiu com seu rosto em terra, prostou-se e disse, Rei, socorro! O rei perguntou à mulher, Qual é o problema? Ela respondeu, Eu sou uma viúva. Depois que meu marido morreu, meus dois filhos estavam no campo, e eles começaram a lutar um contra o outro. Não havia ninguém que os separasse, um deles feriu o outro e o matou. Agora, toda a família está contra mim, sua serva. Eles estão dizendo, Entrego que feriu seu irmão para que nós o levemos à morte, por tê-lo matado. Eles querem destruir também o herdeio, e assim extinguir minha última centelha. E o meu marido não terá nem nome, nem sobrevivente, nem nenhum lugar da terra. O rei disse à mulher, Volte para casa, eu mesmo decidirei o que fazer sobre o seu caso. A mulher de Ticoa disse ao rei, Meu senhor rei, deixa que a culpa caia sobre mim e a família de meu pai. O rei, seu trono, fique sem culpa. O rei respondeu, Se alguém disser alguma coisa a você, trago-o a mim, e ele não o aborrecerá nunca mais. Por favor, ela disse, Que o rei jure por Adonai, seu Elohim, que o vingador do sangue não causará mais destruição. Assim, eles não destruirão meu filho. O rei disse, Como vive Adonai, nenhum cabelo da cabeça do seu filho cairá por terra. Disse ainda a mulher ao rei, Por favor, permita que a tua serva diga mais uma coisa ao meu senhor, o rei. Veja que essa mulher estava enganando o rei através do camarada chamada Ioave. Disse a mulher ao rei, Por favor, ele disse o rei, Prossiga, respondeu o rei. A mulher continuou, Por que motivo, então, fez o rei vir com Deus uma situação exata como esta? Ao dizer o que disse, o rei incrimina-se praticamente a si mesmo, em que o rei não traz de volta o filho banido? Pois todos nós haveremos de morrer um dia, nós seremos como água derramada no chão que não pode ser recolhida novamente. E Deus não faz exceção de ninguém. Disse a mulher, né? Deus não faz exceção de ninguém. O rei deveria pensar em alguma forma de guardar o filho banido, de ser eternamente um desterrado. Agora, a razão pela qual eu vim falar sobre este assunto ao meu senhor, o rei, é que o povo me obrigou. Então, tua serva disse, eu falarei agora ao rei, talvez o rei faça o que sua serva está pedindo, pois o rei ouvirá e livrará sua serva das mãos daqueles que querem eliminar, e também ao meu filho de nossa parte da herança de Deus. Então, tua serva disse, por favor, que meu senhor, o rei, diga algo que me dará alívio, pois meu rei, o senhor, é como o anjo de Deus para discernir o bem e o mal, e que Adonai, o teu Deus, esteja contigo. O rei, então, respondeu à mulher, vou fazer a você uma pergunta, e por favor, não esconda nada de mim. A mulher disse, o que o meu senhor, o rei, fale agora? O rei perguntou, foi Iohave que pôs você nisso? A mulher respondeu, como tu vive, meu senhor? Quando o meu senhor, o rei, fala comigo, pode fugir do assunto, virando-se para a direita ou para a esquerda, sim. Foi o teu servo Iohave que me pôs nisso, e ele pôs na minha boca cada palavra que eu viste da tua serva dizer. Teu servo Iohave fez isso para trazer alguma mudança à situação. No entanto, meu senhor é sábio, ele tem a sabedoria de um anjo de Deus quando compreende todas as coisas que acontecem na terra. O rei de Iohave disse, muito bem, eu entenderia a este pedido. Vai e traga de volta o jovem a Vixaló. Iohave caiu com o rosto em terra, prostou-se e bendice ao rei. Iohave disse, hoje o teu servo reconhece que tem ganhado o teu favor, meu senhor, o rei, porque o rei fez o que o teu servo pediu. Iohave levantou-se e foi para Geshur e trouxe a Vixaló a Jerusalém. A Vixaló é o que sumiu depois de ter matado o próprio irmão. Quando o rei falou que ele volte para a sua casa, mas que não venha a minha presença, a Vixaló retornou à sua casa e não compareceu diante do rei. Naquele tempo em todo o Israel, não havia ninguém mais elogiado por sua beleza do que a Vixaló. Não havia defeito nele, desde a sola do pé até o alto. Era um homem bonito, né? De cabeça, da cabeça. Ele cortava seu cabelo apenas uma vez no ano, no final do ano, e as únicas as quais ele cortava era que seu cabelo tornava-se pesado demais. O cabelo de sua cabeça pesava 2,4 quilos usando o peso real. Nasceram a Vixaló três filhos e uma filha, cujo nome foi Tamar. Ela era uma bela mulher. A Vixaló viveu dois anos em Jerusalém sem ser recebido pelo rei. A Vixaló chamou planejando enviá-lo ao rei, mas ele se recusou a ir. Se recusou a ir. Ele o chamou uma segunda vez, mas ele não veio. Ainda não veio. Então ele disse aos seus servos, vejam, o campo de Oave é próximo ao meu, e lá ele tem cevada. Vão e atém fogo no seu campo. Os servos de Avinxaló queimaram o campo com fogo, então Oave levantou-se e foi a Vixaló na casa dele e perguntou-lhe por que seus servos ataram fogo em meu casa. A Vixaló respondeu Oave, veja, eu enviei uma mensagem a você para que viesse até aqui de forma que eu pudesse enviá-la ao rei para perguntar a ele por que eu vim de Geshur teria sido melhor para mim se eu tivesse ficado lá. Então agora que eu compareça diante do rei e que seu culpado se eu sou culpado de alguma coisa ele poderá matar-me. E Oave foi ao rei e falou com ele e quando o rei chamou a Vixaló este foi ao rei com o rosto de terra diante do rei então o rei beijou a Vixaló o próprio filho. Capítulo 15 Algum tempo depois a Vixaló preparou para si uma carruagem de cavalos com 50 homens que corriam diante dele. Ele se levantava de manhã e ficava na estrada que levava aos portões da cidade e se alguém tinha um caso que devesse ser levado ao rei para julgamento a Vixaló chamavam a si e perguntavam de que cidade você é? E ele respondia teu servo é de tal e tal tribo de Israel. A Vixaló dizia olha sua casa é boa e justa porém o rei não delegou ninguém para ouvir sua causa. E a Vixaló continuava agora se eu me tornar juiz na terra qualquer um com uma petição ou outra coisa viria a mim e eu cuidaria para que ele soubesse para que ele obtesse justiça. Além disso sempre que algum homem se aproxima para postrar diante dele ele estendia sua mão tomava e o beijava. Esta era a forma de a Vixaló se comportar para com qualquer um em Israel que viesse ao rei para julgamento. Desse modo a Vixaló conquistou o coração do povo de Israel desde que ele era malandro no dizer popular. Ao final de quatro anos a Vixaló disse ao rei por favor deixe-me ir a Evron e cumpri o voto que fiz a Adonai. Teu servo fez um voto enquanto estava em Gerichu em Aram. Se a Adonai me trouxerse de volta a Yerushalé eu serviria a Adonai. O rei disse a Vixaló vá em paz então ele partiu e foi para Evron. Entretanto a Vixaló enviou espiões por todas as tribos de Israel para dizer no momento em que vocês ouvirem o som do Shofar comece a proclamar a Vixaló é rei em Evron. Com a Vixaló foram muitos homens de Erushalé que tinham sido convidados. eles foram inocentes não eles foram inocentemente nada sabendo acerca do esquema. Veja que a Vixaló ele estava preparando tudo isso para ser rei no lugar do seu pai David. Só que ele queria tomar isso à força. Né? Ele queria tomar isso à força. Veja ele era um assassino melhor que o irmão e o pai ficou com raiva dele durante dois anos ele foi para uma cidade chamada Arxur né? E lá ele viveu dois anos e o Iohave foi lá e chamou ele para que ele voltasse né? O pai perdoou e ele ficou convivindo. Passaram-se algum tempo depois ele começou a agradar o povo de Israel até o carisma do povo de Israel porque se você tem o carisma do povo de Israel você é um pretendente a ser rei né? Só que ele estava indo por um caminho errado quem tem que declarar uma pessoa rei é o próprio rei o rei é que tem que saber embora ele tenha vários filhos homens mas ele é que tem que decidir qual vai ser o rei né? ao seu sucessor continuando deixa eu ver onde eu parei aqui tá é a ritoféu o giloni conselheiro de davi para que ele viesse de sua cidade guilor e estivesse com ele enquanto oferecia o sacrifício a conspiração ganhava força porque o número de pessoas favoráveis avichalão continuava aumentando olha só então ele estava ganhando força a conspiração um mensageiro veio a davi dizendo os homens de israel aliaram-se davi disse a todos os seus servos que estavam com ele em eruxalai levantem-se não devemos fugir nós devemos fugir de outra forma nenhum de nós escapará de avichaló apressa e se partam ou ele logo nos alcançará nos atacará e matará a cidade pela espada os servos do rei disseram ao rei estamos aqui teus servos estão prontos para fazer qualquer coisa que o rei decidir o rei partiu e toda sua casa com ele o rei deixou dez mulheres que eram suas concubinas para cuidar do palácio o rei partiu com todo o povo após ele continuando eles pararam na última casa para que todos os seus servos passassem diante dele em revista todo o quereti e o pleiti e todos jintiim seiscentos homens que o tinham acompanhado desde gade passaram em revista diante do rei o rei disse a itai o jiti você também porque está indo conosco volte e fique com seu rei já que você é tanto um estrangeiro como um exilado de seu lugar você chegou apenas ontem deveria eu pedir a você para vagar conosco não há nenhuma revelação sobre o lugar para onde eu posso sair volte e leve seus parentes com você graça e verdade sejam com você itai porém respondeu ao rei como vive Adonai e como vive meu senhor para onde quer que eu for o meu senhor o rei seja para viver seu servo também estará ali vá passe adiante disse Davi a itai itai o jiti avançou acompanhando de seus homens e dos poucos que estavam com ele toda a terra chorava e lamentava como também todo o povo restante quando o rei cruzou o todo o povo cruzou também seguindo pelo caminho do deserto sadoc também foi o correndo na época acompanhado por todos os invim que levavam a arca da aliança de Deus eles posicionaram a arca de Deus porém evi e atá subiu até que todo o povo tivesse acabado deixado a cidade o rei disse a de sadoc leve a arca de volta para a cidade se eu encontrar favor aos olhos de adonai ele me mostrará tanto a arca como o lugar onde ela permanece todavia se ele disser eu estou descontente com você então aqui estou eu que ele faça a mim o que ele parece bem o rei então disse a de sadoc ocorrendo você vê volte para a cidade em paz e seus dois filhos com você arrima adaz seu filho Yohanatam o filho de Yeviyata então esperarei nas planícias do deserto até que uma mensagem com novas instruções venha de sua parte sadoc Yeviyata levaram a arca de volta para Iruxalai e a colocaram ali avi continuou avançando pela estrada até o monte das oliveiras chorando enquanto prosseguia descalço e com a cabeça coberta e todos os povos que estavam com ele tinham a cabeça coberta e choravam enquanto avançavam um deles disse a Davi a Ritofel está com a vixalão entre os conspiradores Davi disse por favor Adonai faz que o conselho de a Ritofel transforme-se em loucura quando Davi chegou ao alto da subida onde costumeiramente adorava-se a Deus Ruxai o aqui veio para encontrar-se com ele tendo sua túnica rasgada e terra em sua cabeça Davi lhe disse se você for também se tornará fardo para mim entretanto se você voltar para a cidade e disser vixalão rei eu serei teu servo como fui servo de teu pai no passado serei agora teu servo então estará apto para frustrar o conselho de a Ritofel para mim você tem Tzadok e Atá os Kohamin que estão lá com você o que quer que você ouça na casa do rei conte a Tzadok e Evatá o Anin seus dois filhos Então lá com eles mande me informar porque por meio deles de tudo que você ouvi então Ruxai amigo de David veio a cidade de Avishalom estava próximo de entrar em Eluxalão bem acabamos o capítulo da vontade de continuar lento mas isso vai ficar para o próximo Shabat bem aqui a gente começa a ver o resultado dos crimes de Davi eles começam a acontecer vejam que após anos tem pessoas que dizem assim ah Deus não faz justiça faz no momento certo eterno realizará a sua justiça não pensa em você pessoal nada ficará impune o eterno vai dar a sua recompensa quer seja para o mal quer seja para o bem o eterno dará a sua recompensa tá certo hoje nós aprendemos muito aqui com Davi no exemplo o irmão estupou a irmã o irmão matou o irmão veja se vale a pena você cometer algo contra o eterno ou contra o seu próximo por isso que Exu ele foi bem sucinto em dizer o maior mandamento é amar o teu próximo como a ti mesmo porque se você ama alguém você não cometerá nada de errado contra essas pessoas e quem era o próximo é aquele que está próximo de você é aquele que se encontra próximo de você então ame o seu próximo porque ele sabe que se você não amar o seu próximo e fazer coisas contrárias coisas perversas coisas que irão destruir o seu próximo né por isso que eu falo muita gente tem cometido coisas terríveis contra outras pessoas e quando a conta chega elas não aceitam né elas não aceitam quando a conta chega elas não aceitam demora um dois três quatro cinco anos dez anos mas a conta vai chegar então pessoal as escrituras está nos mostrando que não realizem e não cometam nada contra alguém eu costumo dizer cometa crimes contra mais aceitável né você pede perdão para o eterno então você está cometendo contra você do que contra outra pessoa né você está destruindo uma vida você está pondo em ruínas uma vida né é isso que as escrituras nos ensinam né muitas pessoas elas em vez de ajudar elas querem destruir elas querem difamar elas querem falar mal elas querem deneria elas querem cometer falsos testemunhos contra várias pessoas né levantando falsos testemunhos falsa testemunha caluniando né brigando discordando com ódio então essas pessoas que são assim elas promovem o mal nas suas vidas e a conta chega elas se alimentam com isso eu costumo dizer que essas pessoas que não conseguem se libertar desses males elas são escrava deles e o maior problema é elas vão se libertar enquanto elas bloquearem esse mal dentro de si mas é muito difícil elas bloquearem por quê? porque elas sentem prazeres vocês sabiam disso? essas pessoas sentem prazeres quando cometem esses males contra outras pessoas elas é como se fosse um combustível que elas se saceiam você sabe aquele prazer que você está com fome e você come uma comida e diz nossa estou satisfeito assim são essas pessoas que se alimentam de fazer o mal contra os outros elas vivem se alimentando disso e é por isso que elas vão de mal a pior elas dão um jeitinho elas 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 gostam da religião elas gostam elas se se fantasiam elas se vestem de crentes de cristãos de judeus de ortodoxos de elas se vestem elas se transformam para esconder a sua má índole o seu mau caráter então elas se escondem e elas romantizam algumas coisas que as outras quando veem essas pessoas em determinadas religiões dizem olha aquela pessoa é muito santa ela é o jeito dela ela está ela está somente pessoal é usando um disfarce é a maioria a maioria aí você vê ó pessoas que usavam barba hoje não usam mais né pessoas que não não tem prospecção de vida pessoas que não não conseguem ter visão não conseguem entender o óbvio a razão a apreensão elas não conseguem né as pessoas mudam de 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 máscara hoje ela está com a máscara feliz amanhã ela está com a máscara triste amanhã ela está com a máscara do ódio da raiva amanhã ela está com a máscara da calúnia da fofoca amanhã ela está com a máscara de tudo são pessoas que são multifacetas elas usam máscaras e as outras outras pessoas gostam olha assim fala assim fulano é bacana não é não gente fulano não é bacana não né fulano não é bacana não vai morar com ele né então infelizmente pessoal é isso que as escrituras estão nos orientando não seja assim não seja é pessoas que estão semeando ódio a raiva a discórdia né pessoas que hoje elas estão isoladas pessoas pessoas que não conseguem olhar nos olhos pessoas que não conseguem olhar nos olhos e baixam a cabeça mudam de caminho por quê? porque fizeram algo de errado entendeu? não seja assim né vamos vamos tentar fazer algo bom vamos tentar vamos caminhar não deixe de tentar eu sei que não é fácil não é fácil não é fácil para mim não é fácil para você não é fácil para ninguém mas Yeshua disse aquele que quiser seguir me seguir tem que colocar o madeiro nas suas costas tem gente que pensa que é brincadeira né o que é o madeiro? é as dificuldades da vida é você deixar de mentir é você deixar de ser egoísta é você deixar de ser é um avarento deixar de ser orgulhoso deixar de ser prepotente deixar de ser caluniador foqueiro fofoqueiro é você deixar essas coisas eu duvido é muito difícil mas não é impossível então por isso que existe as religiões para as pessoas se esconderem nelas né e por trás daquela máscara existe uma podridão disse o profeta Jeremias se eu não me engano que a Babilônia é um covil de salteadores então existe muitas Babilônias por aí muitas que estão apenas camuflando o mal escondendo o mal que está no interior mas o exterior olha assim fala nossa fulano mas o interior é abominável então pessoal essa é a palavra que o eterno tem para nós hoje compartilhe esse vídeo envia marca as pessoas ajude elas se libertarem ajude tá certo que o eterno abençoe a todos em nome de Yeshua Mashiach Mashiach Amém é